Fala aí queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlegrounds. Se você é novo no canal, já clica agora no botão de se inscrever e também clica no sininho. Se você é antigo e não tinha clicado no sininho, clica no sininho, porque isso ativa as notificações do canal e assim você fica de olho sempre que eu tô fazendo alguma coisa. Battlegrounds tá rolando muito fortemente lá na Twitch.tv, outra pregada de gameplay, mais focada na vitória, trocando ideia com vocês, tá? Twitch.tv barro Patife, clica aí, vai abrir a página da Twitch.tv, você clica lá em seguir, né? E aí você acompanha as lives, é de graça, as pessoas se confundam, é de graça, você pode ajudar de outras maneiras, mas mano, seguir lá e acompanhar as lives é completamente de graça, eu tô produzindo bastante live, então tá bem legal. Além desses dois recados, eu tinha mais um recado, mas eu esqueci. Ah é, e eu peço por favor pra que você compartilhe esse vídeo, é muito fácil, tá? Agora nas férias vai ter muito conteúdo, muita coisa nova, então clica aí no botão de compartilhar, ou no celular, acho que tem uma setinha, torta, assim, enfim, tem várias maneiras de você compartilhar esse vídeo, clica aí, tá embaixo do vídeo, compartilha, manda pro seu amiguinho em WhatsApp, manda pra galera no Twitter, compartilha no Facebook, me ajuda muito, muito mesmo. E se você fizer alguma coisa bem maneira desse tipo, printa, né, que compartilha ou printa, me manda no Twitter, eu vou ficar muito feliz em agradecer vocês pessoalmente, pois esse ano realmente o bagulho vai ser muito louco. Além de tudo, vai ter uma anotação aqui em cima, uma maginalinha, vai aparecer aqui ou aqui ou no seu lado, mas vai aparecer, se você clicar, você pode ver mais vídeos de Battlegrounds, que é uma coisa que eu tô jogando bastante ultimamente. Então, muito obrigado e vamos com esse vídeo, ficou louco, ficou louco, vacilei, mas ficou louco, se liga. Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com Battlegrounds hoje para vocês, e no vídeo de hoje vamos trazer uma partidinha. Ah, Patife, esse dia eu ganhei uma partida aí em times, ah, queria ver você ganhar solo, então não vai ver, esse vídeo aqui não é pra ganhar, esse vídeo aqui a gente vai caçar. Eu quero trazer pra vocês agora, é o Caçador Patife. Então, se você cair no mesmo servidor que eu ver meu nominho, saiba que eu não estou jogando moqueadinho para ganhar, estou jogando para caçar, porque eu descobri que isso torna o jogo muito mais divertido, velho. É sério, jogar pra ganhar não é tão difícil assim, é só você se esconder, é só você engajar na hora certa, é só você... Agora, mano, ih, eu caí errado para cacete. Hum, errado para cacete, jovens. Vamos ver, a galera tá caindo, eu vou ter que ganhar no lugar completo. Tá, mas deu muito ruim pra mim, deu muito ruim. Eu demorei muito pra cair que eu fiquei distraído conversando com vocês, eu tomei no toba. Assim, mais ou menos, eu posso dar muita sorte, cair por aqui e, tipo, achar arma, ou eu posso ter me dado muito mal. Eu sei que, assim, tem muita gente pra matar nessa brincadeira aqui, e eu já vou, pelo menos uma arma eu já tenho, né. Então a gente vai pegar essa arma aqui. E vamos continuar luteando. Então é o seguinte, velho, estamos caindo aqui para a caça. Mano, eu perdi as contas, eu acho que umas 12, 15 pessoas aqui. Ainda bem que eles arrumaram esse negócio do F, velho, o F tá muito rápido pra lutear, mano. Então a gente vai ter que se movimentar e dar passos cautelosos. Pegar esse analgésico, porque já que é um canhão ali pra natrinha, então o bagulho vai ser longo. Não achei uma armadurinha, uma armadurinha eu não achei. É o seguinte, a gente vai começar por esse galpão daqui. Vamos comendo pelas berolas, velho, porque se eu for pro meio, eu tô ferrado, mano. Essas casinhas, essas torrezinhas agora... Eita, que delícia, um colete nível 3, hein. O tipo de coisa que a gente precisa quando a gente tá jogando assim. Vamos pra caça, vamos pra caça. Ok, isso aqui talvez seja interessante. Tá, não consegui jogar a pistola, mas não tem problema, porque aqui tem uma arma melhor. Ok. Olha, já tô vendo um cara ali, mas eu não tenho visão pra pegar ele daqui, não. Eu vou caçar ele, eu não vou desistir dele, não. Eu vou caçar ele, só que eu preciso... Ele tá de R15, mano. Beleza. É disso que eu tô falando. Pera, eu tô enrolado. Putaner não tem bala, esquece. Tá, eu quero a mira da SM-16 pra guardar aqui. Quero a UMP. Ah, não vi se ele tinha capacete, mano. Não tinha capacete, tá de boa, né? Vambora. O cara foi ligeiro, velho. Se ele ficasse em cima e embaixo ia dar ruim pra ele. Vamos lá, matamos um dos caras que estavam aqui nos galpões. Eu deveria correr? Deveria, mas eu vou correr não. Porque, como eu falei, aqui é caçador. Caça-tif tá na pista. Puta que pariu. Maldito maldo rajada. Mano, por que esses caras foram colocar essa porcaria desse maldo rajada, velho? Eu não consigo entender, mano. Que vacilão. Ah, estourei o capacete. Ai, que raiva. Puta, que raiva, mano. Ai, meu Deus. Vamos lá, caça-tif está na pista, Alex. Puta, estou sem munição nenhuma, jovens. Tá, ele, game. Dá pra brincar de UMP, velho. Mas é o seguinte. Esse cara tinha uma SCAR. Tem chance dele ter bastante bala desse SCAR aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Bom, primeiro de tudo, joga a minha mira 4... Não, ah, já sei. Boa ideia, boa ideia. Não. Não é você, não. Eu quero a 5, 5, 6 aqui. Ele tem, beleza. Cadê a mira 4 vezes que eu tinha aqui? Tá aqui. Vamos embora. Cara, esse cara quase me matou por causa dessa porcaria desse maldo rajada. Bom, vamos continuar por aqui. A caça não acabou, né? Não tem porquê, meu. Eu preciso de mais loot, meu. Tem um capaçolas ali. O capaçolas nível 2, velho. Beleza. Eu deveria fugir? Deveria. Mas tem os caras da cidade, velho. E como eu falei, o bagulho aqui é caçar. Eu tô cagando pra vitória. Se você quiser ganhar agora, menino... Ah, Patif, me deram uma dica de como alcançar a vitória. Nesse momento aqui, filhão, tu corre. Mas tu corre e tu não pensa. Só corre só. Tá? Essa é a dica do Patifinho. Agora, como a gente aqui tá cagando pra vitória, o que a gente quer ver é sangue. A gente vai comprar a treta, meu querido. Ah, mano. Mas eu vou ter que correr... Puto pau tá comendo lá na cidade. Mas eu vou ter que correr por causa do choque, meus queridos. Será que dá ainda? Talvez dê ainda pra comprar uma tretinha, velho. Pelo menos matar mais uns dois lá na cidade. Ó, mano. Vai ter que passar a cara por aqui, velho. Eu queria tanto comprar essa treta, Alex. O cara vai ter que passar aqui, entendeu? E a regra é cara. Quer passar por aqui, vai ter que pagar pedágio. Então, fez o seguinte. Eu vou pegar esse carro. Os caras da cidade devem pegar... Eu ia falar que eles iriam vir por aqui, mas não é certeza. Porque... O seguinte, peraí. Deixa eu dar uma luteada nessa casa aqui. Às vezes eu acho um Dacia aqui dando pala. Não, não deu um Dacia. Vou encostar esse carro por aqui. Bom, já vou sair fora daqui já, né, Alex? O negócio vai ser o quê? Ah, eu queria acreditar que os caras viram pra cá. Mas eu realmente acho que eles não vão vir pra cá, tá ligado? Deixa eu deixar esse item de cura, porque eu tô todo cagado. Isso aqui também é importante. Isso aqui é importante. Beleza, deixar um compensador ou um silenciador. Nossa, mas que boquinha, Patifinho, seu abençoadinho. Beleza, então. Eu queria realmente acreditar que eles viram pra cá. Ah, mas olha, eles não vão vir pra cá. Eles vão ir direto pra lá. E é aquilo ali que eu tava falando, entendeu? Vocês viram aquele carro passando lá? Milhão. Era disso que eu tava falando. Disso, meu. Disso. Então foi o seguinte. Já que a gente quer sangue, a gente vai pra onde o pau vai comer. Eu vou pegar o carro. Peraí, na garagenzinha aqui, né? Eu vou pegar o Jeep. E a gente vai lá pro meio do círculo, mano. Porque qual que é a parada? Agora as pessoas aprenderam a ir pro meio do círculo, né? A galera, então. Lutei. E vai pro meio do círculo. Ó, o Jeep lá, ó. Qual a chance de eu acertar ele daqui? Nenhuma. Só se ele viesse pra cima de mim. E ele veio pra cima de mim, mano. Opa! Mais uma morte, amigão! Eu ia tentar fazer o controle do recoil, mas não deu. Porra, esse cara tá full, velho. Esse cara tá full, leque. Tamo nice! Tamo que tamo, meu irmão! Meu irmão! Bom, tenho tudo que eu preciso pras minhas armas. Olha, eu tô sem... Caraca, eu tô sem punho pras minhas outras armas. O meu colete é nível 13. Esse amiguinho aqui tinha munição. Ele tinha uma panelinha que pode salvar nossa vida em algum momento aí menos esperado. Então é isso aí, meu irmão! Muito obrigado, parceiro! Vamos rodar aqui um energético? Tem tempo tranquilo ainda? Eu vou de bugre. Por que que eu vou de bugre, Patife? Por quê? Porque o bugre é mais rapidinho. Vamos embora. Três kills aí no early game. Como eu falei, o meu negócio é ir pra caça, Alex. A gente aqui não tá pra brincadeira. Eu acho que eu tenho o quê? Eu tenho um medkit, 15 ligaduras. Dá pra jogar, dá pra jogar. Não tá perfeito ainda, mas dá pra jogar. Mano, um colete nível 3, um capacete nível 2. Vou precisar de mais um medkit pra ficar tranquilo. Bom, mas a gente já tá consideravelmente bem no jogo, entendeu? Se você que tá assistindo aqui é porque você gosta de mim, então eu vou te pedir já, caso você esteja gostando desse vídeo, mande para um amigo, apresente o canal para um amigo nessas férias. Se você tá vendo pelo celular, tem um botãozinho muito fácil de compartilhar aí, tá? E eu vou tentar lembrar de colocar um card aí, uma anotação, pra que você veja a playlist de Battlegrounds, pra que vocês possam assistir mais e mais vídeos. E, enfim. Então eu confio em você, muito obrigado por ter assistido. E também deixa o like, é muito importante. Tamo junto. Se você viu essa mensagem no meio do vídeo, manda Patife de Oteamo. Tem que ser em espanhol pra eu saber que você viu. Demorou é nóis? Não demorou é nóis. E aí, queridos? Vamos jogando aqui? Eu vou passar por fora? Porque eu não vou arriscar, deixar as bombinhas cair na minha cabeça assim pra porra nenhuma, né, cuzão? Enfim. O que mais eu tinha que falar pra vocês? Ah, eu não lembro. Ah, é, então. Esses dias eu gravei o vídeo com os moleques aí, né? A gente gravou squad, a gente ganhou, tá? Os moleques... Queria ver você ganhar solo, não sei o que. Porque eu não jogo solo pra ganhar, brother. Eu jogo solo pra matar, pra treinar mira, não sei o que, tá ligado? E o jogo, se você quer ganhar, o negócio aqui não é matar. Porque você viu que postou quantas kills eu fiz lá. Ah, fiz x kills. Esse jogo não ganha quem mata mais também, querido. Mas ganha quem sobrevive. E fazer kills aqui é até meio burríssima. Ó, ali, ó. É aquilo ali que nós queremos. Por que fazer kill é burrice? Por quê? Porque você para pra fazer a kill... Você dá tiro e você chama atenção. Todo mundo que tá ao seu redor escuta. Bom, nem pensar aquela coisa que eu dropa o MP. Vou até já pegar a mira dela. Tô vendo você, filhão. Tô vendo você e tô mirado em você. Então, a bagaça é simples, tio. Quer ganhar o jogo? Quer uma dica pra ganhar o jogo? A dica do patifinho? Evita engajar, brother. Engajar é morrer. Exatamente é isso. Por quê? Você pode até matar o cara que você vai dar o tiro, tá ligado? Mas e o amigo dele? E aí a gente foi jogar em time, velho. O time ia ter que ser mais estratégico ainda. Movimentar, posicionar e tal. Tem cara que é muito burro mesmo, né, mano? Não é normal, acontece. Mas já que pediram uma solo, a gente vai jogar uma solo pra eu mostrar aí 100% das minhas habilidades e decisões. Viu, ó. O problema é isso, mano. O nego foge demais, velho. O nego foge porque quer ganhar, né, tio? O cara quer ganhar, mas vai ficar engajando por quê? É burro. Não é burro. Hum... Dá pra pegar, hein? Mas eu tô achando isso muito perigoso. Mas eu vou tentar. Vamos aí. Me curar na ligadura, velho. Agora a gente roda um analgésico, ele vai me curar 100%. Depois eu vejo o que vai ser da minha vida. Puta, que lixo, hein? Eu já tenho sido de bug aqui, né, velho? Já consigo subir essas pedras aqui? Eu vou tentar, mano. Puta, fechou a base militar, né, velho? Meteu nada aqui daqui até lá? Pode ser, né, mano? Vamos aí. Tô ferrado mesmo? Parece uma grama boiando, tio. Não pode nem pra ver uma grosa, né, velho? Bom, meu medo de tomar tiro é atrás, velho. Na frente eu tô tranquilão. Então vocês veem, mano. A galera tá tão focada em ganhar o jogo que tem cara ficando meia hora dentro do banheiro. Tem cara que só mata maluco de costas. E eu acho que o legal do joguinho aqui... No time, qual que é o problema? Quando a gente vai jogar time, mano, se um cara morre no time, você estraga a gameplay, tá ligado? Nem porque fica difícil, mas tipo, pô, porque a gente joga junto, mano. Então que nem, eu tô em live lá. Se eu morro numa live, com os moleques jogando comigo, eles não vão jogar até o final, tá ligado? Eles vão quitar pra gente fazer, pra gente continuar live pra galera ver a gente jogando. Porque se eu morrer, eu não tenho como assistir, tá ligado? Então, mano, se eu vou jogar em party, eu tô gravando, eu tô em live, eu não posso morrer. Então eu tenho que jogar mais safe. A gente joga mais pra ganhar e pans, tá ligado? Eu queria jogar solo. Então tá bom, tio. Eu quero que a gente joga solo, eu também jogamos solo. 3 kills ainda tá bom? Não tá bom, mano. Eu acho pouco. Então a gente vai pra caça. Mas você entendeu que a postura tem que ser diferente, mano. Os caras, a parte infinita não liga. Eu ligo mais pros comentários positivos hoje, graças a Deus. Muito obrigado a todos. O apoio é muito mais positivo, né? Muito mais like, muito mais tudo. Mas, tem uns caras que fazem comentário besta, né? A gente tem que também responder os comentários besta pra não deixar o comentário besta se espalhar, né, mano? Porque eu não apago o comentário, né, queridos? Só quando eu fendo de minha família, alguma coisa assim, mas... Eu não apago comentário desse estilo. Então eu tenho que explicar pra não deixar essa parada espalhar, pra não ter mais mocorongo espalhando desinformação no bagulho. Mas vocês entendem, porque vocês são pica. Será que eu consigo matar com essa cara aqui? Talvez tenha sido uma boa ideia. Será? Bom, vambora. O troncão, patife o tronco, nadando. Vamos lá, ganhar espaço naquela base militar, né, mano? Vocês sabem qual que é o segredo de se camuflar assim, né, queridos? É muito fácil. O segredo dessa camuflagem é você pegar umas moitas, tipo essa aqui, ó. E meter isso aqui, ó. Aí você fica invisível-zaço, né? Agora aí, se você estiver correndo em campo aberto, você tá mega visível com essa roupinha aqui. Eu vi um tiro ecoando da esquerda. Cara, ali no meio tem uma montanhinha que eu gosto. Eu te amo. Vamos lá. Preciso de item de cura, velho. Não necessariamente nem item, eu preciso de boost de cura, né? Preciso de energético, preciso de... Anal. Preciso de ener e anal. Energético e analgésico, queridos. Vamos embora. A meioquinha... Hum, a meioquinha foi nessa pontezinha aqui de milta. Puta, fechou pra lá ainda? Você tá me tirando, velho? Puta, malandro. Que merda, hein? Eu vim nadando mó cota. Preciso o Michael Phelps ali no bagulho pra não adiantar nada. Quero atravessar essa ponte aí, embaçadíssimo. Sabem que o pedágio ali custa alto demais, né? Vamos lá, um energétiquinho, um energétiquinho, meu cachorro. Cachorro! Ah, não, porra. Eu tinha a bateia. Olha, que burro, mano. Quase troquei a bateia pela foice. Tá muito louco, Patófeles. Cara, agora vai vir maluco da base militar correndo, velho. Talvez dê pra esperar esses otários por aqui, né? Talvez dê. Talvez dê pra esperar esses otários. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Opa. Vai perder a ponte isso aí, né? Vamos aí. Rapaz, mas tem alguém mandando bala aí, filho. Tchau, 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 tchau. Bom, pouca gente deve ter sobrevivido por aqui Quem arriscou vir base militar normalmente morre Se sobrou dois é muito Tem um na minha direita dando bala que eu tô ouvindo É de lá a bala Puta, tá fechando a ponte, mano Meu Deus Tem um cara aqui do lado da base militar Que é o que me preocupa um pouco Que eu consigo talvez pegar ele Abrindo pelo choque aqui, ó Mano, eu acho que eu vi o cara, véi Vou até dar 200 metros aqui pra zero, hein Bom, vou ter que... Puta, que merda O ajustinho no zero em que eu fiz tirou a mira do maluco Vocês acreditam? Eu devia ter mirado no peito dele, véi Eu dei 100 metros a mais de zero em... Esse 100 metros arrancou o maluco da minha mira, mano E agora eu sei que ele tá ali Ele pode ter pulado na água Ou ele pode estar pegando negativa Dependente da situação O negócio ficou feio aqui pra mim, mano Porque eu dei um tiro Ah, ele tá na água, beleza Eu me entreguei, né A real é que eu me entreguei Deixa eu ver se consegui chegar na ponte Eu tô safe Eu tô safe se eu chegar na ponte O choque tirou uma faisquinha do meu cu ali Cês viram? Ai, que merda, hein, mano E onde esse negócio fechou, véi? Puta vida, hein Eu não vou conseguir subir na ponte Será que eu vou ter matado esse maluco, véi? Batatei Eu bata, batatei Será que rola o tropeamento de barco? Rola não, rola não, rola não Deixa eu ir na belola da ponte aqui Tight cuide committee Ah 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 Ai, emocionei de novo, mano Essa cara aqui não foi da melhor das ideias, né, velho Não sou bom com essa arma, não, velho Ai, que batateis, a batatada A batatada me matou Eu vacilei sozinho, por favor Não, batata não A batatada não pode matar Quando ela batata, que eu não batatei Que eu tô batatão Mas não vou dar mole pra pegar no batatão Bom, chegando nesse ponto aqui, mano Ganha quem tiver a melhor escondidinha Boa, garota Era disso que eu tava falando, ó Tô vendo o outro lá na frente, ó Opa, toma essa aí Que é outro amigão Que é outro amigão Vambora, deixa eu recarregar já aqui Porque o bagulho vai ser louco agora Matando esse maluquinho aí, ó O choque tá lá Será que o choque pega na bunda dele? Não pega não, né Pega não, pega não Bom, tem cara que provavelmente vai vir dali Tem cara que vem do outro lado O importante é que eu me movimentar Bem, né, cuzão Pô, o choque podia pegar na bunda dele Pra ele perder aquele negativo ali, né, mano Olha, olha, olha Bota a carinha ali, ó Bota a carinha ali, ó Ó, ó, ó Orra, orra, orra Não acertei? Não acertei, mano Puta, me meou demais, cuzão Puta vida Pior que eu não tenho Não tenho energético, velho Não podia tomar dessa bala, mano Puta, que triste Puta, que triste Vamos atravessar a rua aqui, né, mano Olha, agora que vai dar merda Na real Porque tinha cara por aqui, ó Olha, olha, olha Vamos lá. E aí não passa aqui por baixo não, né? Não. Que hora pra batata, queridos? Bom, queridos, chegamos longe e eu vacilei. Nossa, como eu vacilei, velho. Eu devia ter matado aquele cara, devia ter matado essa mina. Nossa, que vacilo! Deixa o seu like se você gostou. Um beijo, tchau, até a próxima. E valeu.